Em cada momento vivido, uma verdade vamos encontrar. Em cada fato esquecido, uma certeza nos fará lembrar. Em cada minuto passado, mais um caminho que se descobriu. Em cada soldado bombado, mais um som que nasce no céu do Brasil. Aqui nós todos aprendemos a viver, demonstrando valor. Pois o nosso ideal, é algo que nem todos podem entender. Na luta contra o mal, ser policial, é só dentro de uma nação de ser. Vem, isso é pra morte, mostra-se o forte do que acontecer. Vem, isso é pra morte, mostra-se o forte do que acontecer. Vem, cada pessoa encontrada, mais um amigo para defender. Vem, cada ação realizada, um coração pronto agradecer. Vem, cada ideal alcançado, uma esperança para outras missões. Vem, cada exemplo deixado, mas um gesto escrito em nossas tradições. Aqui nós todos aprendemos a viver, demonstrando valor. Pois o nosso ideal, é algo que nem todos podem entender. Na luta contra o mal, ser policial, é só dentro de uma nação de ser. Vem, isso é pra morte, mostra-se o forte do que acontecer. Vem, enfrentar a morte, mostra-se o forte do que acontecer. Vem, enfrentar a morte, mostra-se o forte do que acontecer. Em cada instante da vida, nossa polícia militar. Será sem pena ao tecidão, em sua glória secular. Em cada recanto do estado, nesse amado rio de janeiro. Faremos ouvir nosso bravo, o grito eterno de um bravo guerreiro. Faremos ouvir nosso bravo, o grito eterno de um bravo guerreiro. Faremos ouvir nosso bravo, o grito eterno de um bravo guerreiro. Vem, enfrentar a morte, mostra-se o forte do que acontecer.